Música Bom curso pra vocês, mais uma vez obrigado pro Sheik, um excelente curso pra vocês e muito sucesso. Nós estamos lá esperando vocês o tempo todo. Um abraço pra vocês e bom final de curso. Um abraço. Participar aí todos os dias, é só entrar lá. Quiser mais informações também, é só entrar no Instagram, arroba Sheik Trades, links na Bill. Você pega os links aí do nosso grupo de estudos, os canais de materiais. Só rolar pra cima lá, você tem o canal de materiais. Todo o material aí pra você estar estudando. Eu tenho as playlists aqui também no YouTube, pra iniciantes da bolsa, das plataformas. Tudo bem simples, bem prático e funcional aí pra você assistir os vídeos aí e começar sozinho e se adaptando, mexendo na plataforma. Até você começar a aprender a mexer, aprender a se virar no mercado. Dê esse tempo pra vocês começarem. Dê esse tempo a vocês entrarem e começarem. Vou falar uma coisa séria aqui pra todo mundo que tá chegando. Tá entrando muita gente no EAD. Muita, muita gente entrando no EAD. Hoje a gente batemos novamente a capacidade máxima do EAD. A gente tá providenciando mais vagas. E vocês que estão chegando em EAD, assistam os últimos vídeos, tá? Lembra que aquilo ali são aulas que é com o mercado rolando todos os dias. Ali tem muita gente que já fez treinamento, tem de tudo ali. Então vocês que estão chegando no zero, vocês estão que pegar aqueles vídeos conceituais, vídeos de estratégia, treinar um pouco, se adaptar, observar o que a gente fala. A gente aborda vários tipos de estratégia. Não existe uma estratégia fixa, eu não abordo uma estratégia fixa, tá? Quem tá ali, tá abordando uma estratégia de alvos longos, outros alvos curtos, outros abordam scalp, dependendo de onde o preço tá. Então por quê? Porque cada um fez um treinamento, fez uma situação e sabe operar de um jeito. Eu tenho uma estratégia simples pra iniciante, tá gravado. Tem mais de quatro, cinco estratégias bem simples mesmo, simples de execução. Onde você consegue colocar stop, alvo e tudo definido, tá? Esse alinhamento todo que vocês pedem é super simples. Aliás, nem precisa de tudo isso, mas eu coloco assim só pra efeito didático, pra estudar, pra às vezes vocês, vocês que estão aí assistindo e todos os dias, pra ver se vocês conseguem se ligar um pouco dessa movimentação e aprender até sozinho um pouco, tá? Sem necessidade de ficar pagando curso e tudo mais, porque tem gente que às vezes consegue se virar um pouquinho aqui, fazer um dinheirinho, aí depois vai lá pra EAD, aprende mais, começa a ganhar mais dinheiro, vai nos treinamentos presenciais. Inclusive, o pessoal pediu dos treinamentos presenciais. Antes que eu esqueça, treinamento presencial agora é o seguinte. Nossos treinamentos são todos lotados, tá pessoal? São sempre bem lotados, só que agora a gente tá com capacidade reduzida. Eu fiz um grupo lá, é só ir no link na bio do Instagram. Se você realmente, só pra quem tem interesse, realmente se você tem interesse, entra lá no grupo, a partir de amanhã e depois a gente já vai passar as informações todas, pra quem quiser participar. As vagas são limitadas mesmo, desse jeito, dessa vez não vai ter o que fazer. Não tem como a gente fazer igual a gente faz e tenta arrumar um lugar, porque é um lugar fixo, não tem outro lugar, é um lugar reduzido a quantidade de vagas. Não é porque a gente quer, não adianta ninguém ficar bravo, tá? É porque é o que deu pra gente arrumar o maior possível, o melhor possível aí pra galera. Então, quem quiser realmente já fica esperto ali, que quando soltar ali pra vocês, pra vocês não cairem de fora e não vai ter outras oportunidades, tá pessoal? A gente não ia fazer agora, mas... Tô vendo que muita gente tá querendo ir pro mercado de qualquer jeito, então pega lá, eu vou passar umas estratégias bem legais, um jeito bem legal de você operar, fazer grana, fazer igual esse molecado aí que foi nos últimos presenciais que estão fazendo. Pra ter consistência, tem que estar o tempo todo ali em cima, até você aprender, até você fixar tudo isso na tua cabeça, tá? Então, você é consistência e tá em você fazer todos os dias, fazer, executar todos os dias. É assim que você ganha a consistência, tá pessoal? Não é de outra forma que você vai ganhar consistência. Você tá executando, fazendo todos os dias, aplicando, aplicando o que é falado, aí você vai conseguir a... no day trade, tá? Dá muito fácil, muito simples, tem gente que chega pra mim depois e fica assim, nossa, era só isso, o cara estudou seis meses dentro do EAD, fez um treinamento presencial, um online, foi lá, fez mais um presencial, e fala, ô, era só isso, pô cara, o cara estudou pra caramba. É que ele às vezes não se liga na caminhada, assim que você tem que ir até conseguir mesmo, chegar no nível que eles estão, né? O nível que eu tô falando é de chegar e fazer cinco, dez, todo dia, cinco, dez mil reais por dia. Não tô falando daquele cara que faz duzentos, trezentos reais, que isso aí, qualquer setupzinho você consegue fazer, tá? Falo isso por quê? Porque é simples, só com o gerenciamento nosso do EAD, se simplesmente você executar o nosso gerenciamento, você não precisa nem de técnica. Simplesmente você usa o gerenciamento, entra nos nossos pontos, faz grana ali, simples. Fazer duzentos, trezentos reais é fácil pra fazer, quando você segue o nosso gerenciamento ali. Agora a gente quer o quê? Buscar os caras bons do mercado, que isso aí que é mais difícil. Vamos ver aqui o... Começar aqui com o índice, a gente fazer análise no índice. Começar aqui no índice. O que a gente tem no índice? A gente tem o preço que... Hoje ele rompeu aqui, né? Rompeu e foi... Deu essa alta, testou aqui, trabalhou e confirmou essa venda e deu um alvo aqui. O que temos pra amanhã no índice? No índice é o seguinte, rompendo esse fundo aqui, a gente pode ter o preço buscando esse ponto aqui, buscando essa região aqui, tá? Buscando essa região aqui, onde ele pode ficar lateralizando, tá? Essa é uma ideia pra gente trabalhar. Caso ele venha romper este ponto aqui, acima desse ponto aqui, ele pode testar, trabalhar aqui nessa região e vir buscar e trabalhar nesses pontos aqui. Rompeu esse ponto, a gente vai buscar aqui ou além, tá? Basicamente é isso. A gente precisa que tenha um rompimento de linha de tendência aqui. Quem faz o intraday vai operar dessa forma, observando esses movimentos. Ok? Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar aqui, pessoal, no dólar aqui, até foi nessa plataforma que eu fiz uma grana aqui, ó, no dólar aqui, fiz R$5.975, fiz pelo celular, fiz uma operação aqui, ó. Fiz uma operação de compra aqui, com o alvo aqui, fiz uma venda com o alvo aqui. Matei o dia... R$5.975, tá? Só para fazer parte do Rotina do Trader, como a gente posta resultado todos os dias, às vezes alguma operação, alguma coisa, por isso que eu falo, assiste lá o Rotina do Trader, vocês vão conseguir entender legal e saber o que vocês podem fazer, que é ajudando muita gente a confiar nos trades, a confiar... É necessário a gente confiar na gente mesmo, estudar bastante, pegar o raciocínio do mercado e parar de encher a cabeça com muita coisa, tá? Encher a cabeça com muita coisa, você não executa nada, você não faz dinheiro. Então, o que a gente tem aqui? Vamos partir para amanhã, o que a gente tem para fazer. O mercado é o seguinte, ele pode trabalhar aqui nessa região, trabalhar nessa região aqui, e voltar a buscar esse ponto, voltar a buscar esse ponto, trabalhar dessa forma e ainda se manter consolidado nesses pontos, consolidado aqui nesses pontos, ele pode fazer isso aqui, ele pode romper esse ponto aqui, romper esse ponto aqui, buscar uma alta aqui nessa região, passou desse ponto aqui, a gente só pensa em alta, passou desse ponto aqui, eu já estou pensando só em alta, e se ele confirmar, por quê? Ele pode vir aqui e testar mais uma vez, e voltar a cair, pode acontecer, mas eu levo a ideia de seguir a tendência aqui, enquanto ele não romper a tendência, tanto é que eu marco no ponto exato, não preciso ficar arriscando linha antes, aqui eu já vou mostrando os níveis para vocês, a gente é acostumado a observar os pontos todos, quando eu estou arriscando aqui, eu estou vendo todos os detalhes aqui, com o tempo vocês vão ver isso aí também, então aqui, se ele se manter na tendência, romper nesse ponto, se ele confirmar, a gente vai embora com o preço, é só seguir com o preço, aí a gente tem as estratégias, para estar seguindo, para estar protegendo a operação, e deixando ele trabalhar aí, até ir buscar nosso alfa, basicamente é só isso também, basicamente é só isso também, caso ele venha romper, caso ele venha romper este ponto aqui, ele pode testar esse ponto aqui, testar esse ponto, vir um pouco mais aqui, voltar, trabalhar esse fundo, e vir buscar novamente essa região aqui, se ele romper aqui, certo? Se ele romper esse fundo, a gente segue com o preço, rompeu aqui, e a gente continua no tendência de baixa, tá? Enquanto ele está aqui, na consolidação, a gente aguarda ele sair dessa situação aqui, deixa eu deixar aqui ficar claro, às vezes o iniciante não consegue compreender isso aqui, exatamente nessa região aqui, a gente está numa consolidaçãozinha, o preço não tem tendência, ele não rompe nenhum desse ponto, esse ponto, não tem tendência, o que está priorizando agora é a alta, a priorizando é alta, a gente precisa o que? De um rompimento e de uma confirmação para ele continuar, se não, ele só testa aqui, volta novamente buscar esse fundo, dentro do que? Uma consolidação que está claramente vista aqui, ok? É isso aí pessoal, deixa o like aí, compartilha os vídeos, ajuda o canal a crescer, eu cresço o canal, o canal está crescendo bastante, eu queria agradecer a quem está assistindo aí todos os dias, eu sei que é, quando nesse período de estudo é chato, a gente tenta quebrar um, às vezes um pouco isso com os vídeos do, do rotina, às vezes do rotina eu faço um vídeo mais, não tão técnico, não tão, às vezes é mais o lado, o lado de comportamento, para ver se, ajuda a puxar vocês para cima também, tá bom? Eu queria sempre agradecer vocês aí, sempre pelo apoio que é dado a gente aí, a fazer os vídeos, a continuar sempre, com a nossa galera muito top, a sala de traders mais top do Brasil, de traders lucrativos, a galera que faz grana mesmo, aí vocês estão de parabéns, estamos juntos, vamos para cima, e amanhã já está normalizado, tem mais vagas aí, quem quiser entrar na EAD, é só chegar junto, vamos ganhar dinheiro. Um abraço para todo mundo, e até a próxima pessoal.